Tchur, tchur, tchurirá E agora o que restou de mim Sumiu na poeira a volta Há tempo de recomeçar Acredito que também sofreu Várias vezes acordou chorando Tem um cara no lugar que é meu Mas tô voltado Sei que ele não conseguiu fazer Você se entrega à vida Tudo está no seu lugar Eu te amo Não tem jeito Tá escrito Nada apaga o grito desse amor Eu te amo É perfeito Tão bonito Te espero tanto quanto for Eu te amo Não tem jeito Tá escrito Não tem jeito Nada apaga o grito desse amor Eu te amo 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 Tem um cara no lugar que é meu Mas tô voltando Sei que ele não conseguiu fazer Você sempre é minha vida Tudo está no seu lugar Eu te amo Não tem jeito Tá escrito Nada paga o brilho desse amor Eu te amo Perfeito Tão bonito Te espero tanto quanto for Eu te amo Não tem jeito Tá escrito Nada paga o brilho desse amor Eu te amo Eu te amo É perfeito É um bonito Te espero tanto quanto for Vejo tudo pra te esquecer Tchau